Olá meus alunos e minhas alunas, vamos para mais um pontinho, hoje eu vou ensinar a vocês esse ponto cruzado ele é um ponto que não é brasileiro, viu? Eu aprendi nas revistas de fora e trouxe para vocês ele vou bordar com esta linha, com esta também, princesa, linha princesa, em outros lugares aí tem outro nome mas aqui é princesa, agulha, tesoura, agulha, bastidor, tecido de algodãozinho e vamos lá vamos lá fazer esse ponto trançado, coloca a linha aqui na agulha e vamos lá bem juntinho vamos fazer essa parte aqui só tomando linha e colocando juntinho, somente ele é um tipo ponto cheio, mas só que ele é um ponto cheio trançado então é por isso que este ponto aqui eu botei o nome dele de ponto cruzado porque lá no estrangeiro ele é um nome tão estambólico que para não ficar muito dificultoso para vocês, aí eu botei o meu nome de acordo com o que eu aprendi eu botei ponto cruzado fica melhor porque realmente ele é cruzando mesmo ele é todo bordado com essa linha princesinha mas tem lugares que eu vou que eu procuro pela princesinha e não tem então eu compro por linha de seda mesmo eu digo que tem aquela linha de seda aí do tubo grande, tem, pronto eu não quero saber nem o nome que é, eu quero saber que eu compro para ensinar vocês, eu não estou nem olhando o nome o importante aqui para mim é vocês e o ensinamento meu para vocês na maioria das vezes até eu chego a esquecer, a mostrar a linha a mostrar a agulha, bastidor, essas coisas, mas esquecimento esquecimento porque isso aqui é uma responsabilidade muito grande que eu tenho de preparar os pontos durante o dia para facilitar para a noite estar mais fácil para ensinar vocês e aí aqui eu vou ensinar vocês o pulo do gato como é que vocês fazem o seu olhar assim e dizem meu Deus, como é que eu vou fazer esse ponto a coisa mais fácil do mundo é você fazer ele prestando atenção aqui você não erra em nada aqui eu vou virar assim vou dar aqui uma 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 cortada vocês veem como eu faço, para ele não desfiar uma cortada e na hora queimo e passo em cima para ele não desapegar aqui eu fiz a primeira parte agora eu vou peçar a outra parte aqui é a amarela vamos lá fazer esse ponto trançado coloca a linha aqui na agulha e vamos lá bem juntinho vamos fazer essa parte aqui solta o manolinho e colocando juntinho somente ele é um tipo ponto cheio mas só que ele é um ponto cheio trançado então é por isso que este esse ponto aqui eu botei o nome dele de ponto cruzado porque lá no estrangeiro ele é um nome tão estambólico que para não ficar muito dificultoso para vocês aí eu botei o meu nome de acordo com o que eu aprendi eu botei ponto cruzado fica melhor porque realmente ele é cruzando mesmo ele é todo bordado com essa linha princesinha mas tem tem lugares que eu vou que eu procuro pela princesinha e não tem então eu compro por linha de seda mesmo tem aquela linha de seda aí do tubo grande tem pronto eu não quero saber nem o nome que é eu quero saber que eu compro para ensinar vocês eu não estou nem olhando o nome o importante aqui para mim é vocês e o ensinamento meu para vocês na maioria das vezes até eu chego a esquecer a mostrar a linha a mostrar a agulha bastidor essas coisas mas esquecimento esquecimento porque isso aqui é uma responsabilidade muito grande que eu tenho de preparar os pontos durante o dia para facilitar para a noite estar mais fácil para ensinar vocês e aí aqui eu vou ensinar vocês o pulo do gato como é que vocês fazem o seu olhar assim meu Deus como é que eu vou fazer esse ponto a coisa mais fácil do mundo é você fazer ele prestando atenção aqui você não erra em nada aqui eu vou virar assim vou dar aqui uma 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 cortada vocês veem como eu faço para ele não desfiar uma cortada e na hora queimo e passo em cima para ele não desapegar aqui eu fiz a primeira parte agora eu vou peçar outra parte aqui amarela vamos lá vamos fazer o nosso pulo do gato agora estamos aqui aqui paramos cortamos a linha queimamos agora vamos com a agulha para cá para esse cantinho aqui e aqui viemos para aqui para o risco da folha vamos para cá novamente e vamos para cá juntinho não é no mesmo buraco é juntinho nem é no mesmo buraco aqui nem aqui é tudo juntinho está vendo juntinho e aqui também juntinho aqui também juntinho e aqui eu tinha também junto isso aqui é o segredo de você fazer essa folha se você não tiver esse segredo aqui você não faz o ponto pode passar o dia todo você fica rodando e não faz o ponto então você depois que aprender este segredinho aqui pronto você borda almofada pode fazer ele com lã tecido de lã naquelas telas grandes você compra aquelas telas bem abertas e pode fazer porque você faz cada coisa linda as vezes eu chego até me furar sabia aí aqui agora e daqui e aqui olha passo pra cá passo pra cá assim deu só uma laçadinha e aqui eu corto é pra ele ficar bem aí agora eu mudo a linha esse aqui eu trancei assim esse aqui agora eu vou trançar assim essa parte vamos lá você pega aqui embaixo coloca pra cá pega cá coloca pra cá ok se ele correr assim você prende por baixo com o dedo porque a linha de seda ela gosta de ficar fazendo esse pontinho mas a gente prende por baixo com o dedo aqui ela segura tá vendo não tem segredo é só do risco pra o outro coloca num risco pra outro por baixo por cima de um risco para o outro aqui daqui a pouco eu vou parar pra trocar a cor da linha pra trançar novamente e agora paramos novamente por aqui vamos trocar a cor da linha então e justamente é essa parte aqui aqui eu diminui só a folha agora a gente vai fazer essa parte amarela aí vamos lá linha novamente aqui deixa eu dar um nozinho aqui ok vamos pra isso aqui que já está já já está bem acabado a gente vai pra esse tá entendendo pra vocês entenderem a continuação do bordado e aí Vamos lá. É porque bordado é assim. Você não pode bordar com linha grande. Se você bordar com linha grande, ela eminha muito. Então, fica saindo da agulha, porque a linha tem que ser pequena. Eu vou terminar nesse aqui, porque ele já tá bem... Já no final, aí eu termino com ele, que é melhor pra vocês. Já assim. Não vou queimar agora, pra não gastar muito tempo. Aqui eu já botei a primeira perninha, pra trançar ele novamente. Aqui. Aqui. Vocês não se preocupem, não. Eu ainda vou ensinar muitas vezes esse ponto a vocês. E principalmente quem é iniciante, que precisa ver mais pra aprender mais. Então, eu vou ensinar ele... Já tô ensinando com essa linha. A próxima vez que eu ensinar, eu vou ensinar com linha fina. E depois eu ensino com linha naquela polo. A lisa polo. Porque ela escorrega menos e fica melhor. Pra vocês iniciantes entenderem. Eu sei que ele, para ele, o trançado desse ponto cruzado, ele é assim, todinho. Ele vai terminar no amarelo, do mesmo jeito aqui. Vou só apenas engalhar aqui. Depois eu faço esse arremate aqui pra vocês, porque senão vai ficar muito tarde pra o vídeo. E vou passar a outra parte aqui, que é a amarela. Essa parte aqui. Essa linha eu vou... Agora, vamos aqui... Vamos aqui... E vamos aqui fazer essa parte amarela. Fazemos ela... Somente cruzando assim... A outra parte... Você já sabe que essa parte amarela clara... Ela é em V. Bordado em V. Essa aqui é bordada assim, ó. A lateral. Quero deixar um beijão aí no coração de todos os brasileiros e brasileiras que me assistem. E um beijo até pro meu neto aí, lindo, Jake, que me assiste também. Moro fora do Brasil aí, mas me assiste, assiste meus vídeos. Ele fez aniversário quarta-feira. Já um beijão pra ele. E também... Um abraço e um beijo no coração dos estrangeiros também, das pessoas que moram fora do Brasil, que também estão me assistindo. Estão acompanhando meus vídeos. Estão acompanhando meus vídeos. Pronto, aqui eu já vou trocar a linha. Trocar a linha... Finalização do ponto. Coloca aqui... E coloca aqui... Fazer o V. Preencham todas as vagas, pra não ficar feio o ponto. Porque esse ponto aqui, ele é muito fácil de bordar, vocês estão vendo. É só tirando de um buraquinho e colocando no outro. Aí, o segredo dele é somente essa trançagem aqui. Esse cruzamento que eu faço, que é de lateral e V. Lateral essa linha, eu sei lá, quem sabe, quando vocês estiverem bordando, vocês bordam com a cor que vocês quiserem. E com a linha que vocês quiserem também. Eu optei por essa daqui, porque essa linha é barata pra eu trabalhar. Mas vocês aí podem... Aqui eu estou terminando o ponto cruzado. Olha aí. A folha de ponto cruzado. Pode fazer o que vocês quiserem, do tamanho que vocês entenderem. Com qualquer linha, em qualquer tecido grosso. Um beijo e tchau. Até a próxima aula.